O que está acontecendo no Amapá reflete a irresponsabilidade da privatização, nesse caso específico, no setor elétrico. A empresa que causou todo esse prejuízo é uma empresa privada e isto tem de ser proclamado. A população no Amapá está pagando muito caro e está sofrendo muito. Quem é que vai se responsabilizar pelo prejuízo? Quando houve Mariana, quando houve Brumadinho, virou um escândalo muito grande. E a população lá em Minas Gerais, desses municípios, ainda não está devidamente ressarcida e as empresas eram também privadas. Vamos ver se o ministro Paulo Guedes, que diante desta tragédia no Amapá, ainda vem com o discurso da privatização, se ele se envolve, pelo menos, tomando as providências para que a empresa privada, lá no Amapá, responda, corresponda, retribua, faça com que a população toda seja ressarcida do grande prejuízo. Que o sofrimento lá no Amapá, causado por uma empresa privada no setor elétrico, sirva de advertência para todo o povo brasileiro. Vamos ser contra a privatização da Eletrobras? Vamos ser contra a privatização dos correios e telégrafos? Vamos ser contrários a todas as privatizações de um governo que já demonstrou, governo Bolsonaro, que é vendilhão da pátria e traidor do povo.